E agora a gente confere como fica a previsão do tempo, naturalmente torcendo para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade nas próximas horas. O dia continua com chuva intensa no oeste, meio-oeste e também na Serra Catarinense. O acumulado de chuva pode ser maior que 100 milímetros, o que era esperado para o mês de julho inteiro nas regiões. Os ventos podem ainda passar dos 70 quilômetros por hora e a chance de granizo. No restante do estado pode ter chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas ficam mais altas em todo o estado, chegando a 25 graus no norte e na Grande Florianópolis. E a quarta-feira ainda vai ser de chuva em Santa Catarina, mas deve diminuir a intensidade a partir da tarde na região oeste.